É o bicho Búni Lágeito Derro de São Paulo Não tem jeito Vitor Falcão hein Esse é o nome dele Chama fio Vitor Madre hein Tá ligado Vitor Falcão fez um combate Pra elas mexer o bumbum Vitor Falcão Ele lançou pra tu Vai 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 treme o bumbum Vai 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 treme o bumbum Vai treme o bumbum Vai treme o bumbum Raia novinha Turududum Despeca no rupino Raia novinha Turududum Despeca no rupino Raia novinha Turududum Despeca no rupino Nossa que absurdo Nossa que absurdo Tá com o rabetão com força Com força Com tudo tá com o rabetão Com força Com força Com tudo tá com o rabetão Com força Com força Com tudo Pera aí Pera aí Mais um lançamento do Murilo Azevedo Vitor Falcão hein Ta porra Esse é o nome dele Chama fio Vitor Madre hein Tá ligado Tá ligado Vitor Falcão fez um combate Pra elas mexer o bumbum Vitor Falcão Ha Ele lançou pra tu Vai 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 treme o bumbum Tom durudum Vai treme o bumbum Tom durudum Durudum Vai treme o bumbum Tom durudum Durudum Raia novinha Turududum Despeca no rupino Raia novinha Turududum Despeca no rupino Raia novinha Turududum Despeca no rupino Raia novinha Despeca no rupino Tá com o rabetão, com força, com força, com tudo Tá com o rabetão, com força, com força, com tudo Tá com o rabetão, com força, com força, com tudo